Fala, galera! Beleza? Aqui quem fala é o DEMOIDA e a gente volta na área, já iniciando o décimo sétimo episódio de Assassin's Creed 1, sim, galera! Tamo de volta, firme e forte! Vamos lá, detonar mais missões secundárias desse jogaço! Galera, o último episódio, mano, a gente se subiu de nível! Ah, mano! Nível 37 e também devastamos o mar inteiro! Cara, destruímos muita coisa aí! E hoje, galera, vamos fazer mais algumas missões secundárias, tá? Precisamos evoluir mais um pouquinho o personagem para conseguir, enfim, enfrentar as missões principais do jogo e aí arrebentar a boca do balão, beleza, galera? Então, é o seguinte, a gente vai fazer a missão aqui, ó! Essa missão aqui, ó! Filha de Artemis, tá? Mas antes, a gente vai fazer o ponto de sincronização. Caso a gente precise, a gente vir para cá, a gente consiga fazer a viagem rápida, tá, pessoal? Vamos lá, então, detonar! Mas antes, eu só peço, descarrega aqui o like! Então, meu garatão, garatona, se inscreva no nosso canal! Se não inscreveu, se inscreve agora aí, por favor! E ativa aqui embaixo que se tem tudo aí! Por favor, galera, ativa o sino e segue junto com a gente detonando! Let's go! Vamos lá aí, fazer o ponto de sincronização para, se a gente precisar, né, vir para cá na região, aí a gente já tem esse aí, esse curta caminho, né, tá? O pessoal aí que está pegando esse vídeo, aqui, está recebendo esse vídeo por meio do Google AdWords, tá? O programa de divulgação do Google, né? Sim, galera, eu estou usando o programa do Google AdWords, né, para divulgar o meu canal, né, por que que eu estou fazendo isso? Porque, assim, digamos que por dizer que eu queira fazer isso de um modo, assim, padronizado do Google, né, Porque tem muita gente que compra seguidores, faz os seus esquemas aí, faz as trocas de escrito, eu não sou desse tipo Inclusive, isso é contra a lei do YouTube, né, as diretizes, lei não, as diretizes do YouTube, isso é contra as diretizes, né, Você pode ter o seu canal banido, apagado de vez, né, e isso é muito complicado, a gente que é criador de conteúdo, A gente está aí criando conteúdo para trazer para vocês, então, eu não quero arriscar perder o meu canal, que eu tanto amo, gosto demais, Trazer conteúdo para vocês, eu gosto de jogar, e mais ainda, eu gosto de trazer conteúdo para vocês do que eu gravo, tá, pessoal? Então, é por isso que estão recebendo aí, por meio do Google AdWords, se você gostou do canal, galera, já se inscreve no canal, Deixe seu like, e passe adiante aí para os seus colegas, namorados, esposa, amante, papagaio, hamster, Passa para todo mundo aí, pessoal, conhecer o canal e seguir junto com a gente, tá? O canal do Demoideu Nerd vai subir cada vez mais agora, a partir desses meses seguintes, a gente vai investir muito no canal, Então, vale a pena você não perder nenhum conteúdo do nosso canal, a gente sempre vai mesclar coisas novas e coisas antigas, Então, vai ser bem bacana, conteúdos novos, conteúdos antigos, oxe, mano, onde é que é essa porra? Aqui, oxe, vamos lá, vamos subir aqui, mano, beleza? Vamos lá, beleza? Beleza, agora que a gente fez a ponta de sincronização, a gente vai... Esse é o meu lado, deixa eu salvar o jogo. Vamos lá, vamos ver o que ele quer. Ixi! Oi! Achou alguém! Beleza! Esse não sou eu! Beleza! Tá bom, vamos lá. Tá, o javali colidão e encontra-se na fóspeda. Ele vaga na parte norte das terras, ele foi visto em um pântano, em um plano, platô pântano. Ixi! Pantanoso, foi mal, galera. Falhou a leitura aí. Vamos lá, vamos matar ele. Vamos aqui. Tem que matar um javali. Tem que matar um javali. Vamos lá. É um porco bem grande. Anda! Não tem que matar nada. Eita porra! Anda! Beleza! Ela! Ela! Deixei que calma aí fazer uma coisa, peraí, deixa eu trocar aqui o negócio, olha, tem um ponto de melhoria, aí sim, beleza, deixa eu salvar o jogo de novo, Beleza, Será que eu consigo dar um golpe fatal nele? É melhor ninguém me ver. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Torra! Vamos lá. 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 Vamos lá.